Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por vocês Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho um amor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Obrigado 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 Obrigado